Hello everybody, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês Eu perguntei lá no meu stories, lá no meu Instagram Quem não me segue, segue lá, vou deixar o userzinho por aqui Pra vocês me seguirem, que eu posto muitas fotos lá, todos os dias E eu perguntei se vocês queriam que eu gravasse vídeo das melhores makes de 2017 E que foram as makes que eu usei durante o ano e as que eu mais gostei e tal Das que eu testei aqui, que eu comprei novas e tal E daí eu resolvi trazer o vídeo então pra vocês, já que vocês sabem o que queriam Então eu vou falar só de produtos de make Não vou falar de nenhum produto de hidratação, nenhum produto que eu passei antes Só um, porque é uma novidade também, que eu comprei agora há pouco E eu gostei bastante, então é só esse produtinho de tipo, fora maquiagem que eu vou mostrar pra vocês O restante é tudo, 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 tudo maquiagem Então vamos começar, eu vou começar por sequência, base, corretivo, primer, todas as coisinhas assim Vou começar por esse Beauty Elixir da Caudalie Que ele é uma... ele é tipo uma água termal, mas eu acho que ele é mais do que uma água termal Não sei dizer muito bem Água da beleza, ele dá luminosidade à pele Você pode passar ele antes de fazer a maquiagem ou depois, quando termina Maquiagem, tipo, que ele ajuda a fixar também E eu tô gostando bastante dele É uma diquinha de produto mara aí, comprei nessa fora do Brasil mesmo E essa minha é de 30ml, eu sei que tem um tamanho maior, mas eu não encontrei Então eu comprei esse pequenininho, só pra testar mesmo Daí depois vamos para a grandona Porque a gente gostou dele, a gente compra maior, né? Seguindo a maquiagem, outro produtinho que eu tenho gostado bastante Que eu comecei a usar ele em maio Porque foi em maio que eu comprei na viagem lá dos Estados Unidos Em maio Alguns produtos eu comprei faz pouco e alguns produtos eu já tinha comprado em maio E alguns dos outros eu comprei ao longo do ano Então, é o Photo Finish Foundation Primer Ele é óleo oil free e ele é Pur Minimizing da Smashbox Eles lançaram uma coleção que tem várias cores de primer E esse que eu comprei aqui é o roxo Um tamanho pequenininho também pra testar De que ele funciona também como tratamento Conforme você for usando, você vai ver uma diferença com o passar do tempo Eu gosto bastante dele porque quando você passa, você sente que realmente minimizou os olhos Próximo produtinho é a base Queridinha Eu tenho várias, 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 várias bases Eu tenho uma que eu gosto pra quando eu saio Mas eu não trouxe ela aqui pra mostrar pra vocês Eu só trouxe essa aqui Que foi a que eu mais usei nesse ano Foi a Universal Fit da Kiko Ela é uma base à prova d'água Prova d'água não é uma base Errou! Ela é uma base à base de água Uma base à base de água Entendeu? Ela é uma base fluida com ativos hidratantes, emoliente Deixa o rosto impecável durante o dia todo Tô gostando bastante dela Antes de usar, tem que chacoalhar assim Pra ela misturar tudo lá dentro E ela é uma base bem, bem líquida Ela é uma base de leve e média Ela não é nem muito leve, nem muito pesada Então eu tô gostando bastante dela Porque eu não tinha nenhuma base mais levinha pra usar no dia a dia A não ser BB Cream Eu tinha mais bases pesadas Gente, eu não tô gostando bastante dessa aqui Falei o nome, né? Universal Fit da Kiko Corretiva! Tenho dois Um eu comprei primeiro e o outro eu comprei depois Daí, como agora eu estou maiguinha Esse aqui tá muito claro pra mim Ó, dá pra ver pra mostrar a diferença aí de um pro outro Esse aqui ficou muito claro Agora Mas era o corretivo que eu estava usando no inverno O corretivo que eu estou usando agora é esse outro aqui Porque eu comprei ele faz pouco Porque eu tô apaixonada Tipo, eu tinha comprado em maio O Mini pra testar E daí eu gostei tanto que quando meu irmão e minha cunhada foram lá pros sozinhos Em novembro eu pedi pra eles trazerem pra mim Então vamos revelar qual é a corretivação Corretivo pra efeito mate da Tracta A minha cor é a mate claro Então é no corretivo que eu estava gostando bastante de usar no inverno Meu Deus, tá vendo a temporada aqui, gente? É o corretivo que eu estava gostando bastante de usar no inverno Comendo um pouquinho mais claro Ele ilumina bem aqui embaixo E o outro corretivo que eu estou amando usar agora Que é o que eu estou usando hoje É o Radiant Creamy Concealer da Nars Todo... Desde o primeiro ano Lá que eu fui pros Estados Unidos Eu estava pronta pra comprar ele Eu sempre desistia Burra, né? Eu podia ter comprado essa maravilhosidade antes E a minha cor é a Medium 1 Custard E eu estou apaixonada É o melhor corretivo que eu já usei E olha que eu já usei bastante corretivo Com a Maybelline A outra corretiva que eu gosto também Eu enviei de Eraser Uma coisa assim da Maybelline Vou deixar uma pontinha aqui Eraser Rewind Não sei lá Só que o meu acabou Eu até tenho que comprar Agora na minha próxima viagem para os Estados Unidos Comprarei Porque ele também é um dos meus corretivos favoritos Bora o da Nars Bom, eu tenho dois Que são os que eu usei todo, 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 todo Esse aqui eu já estou no segundo Esse aqui eu tinha comprado no ano passado E daí... No ano retrasado agora no caso E aí acabou E daí agora eu... Como eu gostei bastante dele Eu comprei outro Porque ele é bem fininho Ele não deixa pesada a maquiagem, sabe Ele só matifica Onde você sente que está meio oleoso Sei lá, por causa da base Aí você vai lá, passa E ele tira o brilho, sabe Topíssimo É... Stay Matte da Rimmel London Minha cor é 004, 70 Storm E o que eu gosto de passar em cima do corretivo É um pó translúcido Que eu usava antigamente era da Mary Kay Eu tinha uma miniaturazinha assim Mas acabou Aí eu comprei esse aqui da Rimmel London também Matte Perfection Pra testar Agora é 001 transparente E ele é um pó solto assim, bem transparente Só que eu acho que ele não é branco Ele é mais rosadinho Então eu gostei mais desse aqui Do que o branco mesmo Ele não deixa... Esse aqui não deve ter um problema de tirar foto com flash E ficar... Aquela coisa A contorno e bronzer Porque eu não tenho usado blush Eu só tenho usado bronzer Que eu gosto mais em mim Não sou muito fã do blush Eu tenho dois produtos que eu gosto de usar Pra fazer contorno Um... Essa paletinha aqui Que é a 30 Pro Glow To Go É... Fica nas miniaturas lá No travel size Fica nas coisas de travel size Que tem uma paleta maior Grandona assim Dessa mesma E tem... Acho que 4 contornos E 4 combinadores Ou 3 contornos, 3 combinadores Uma coisa assim E daí essa aqui ela é... Ó... Essa aqui é o produto que eu uso pra fazer contorno E agora eu comprei o terracota da Guerlain Então também é o outro que eu estou usando pra fazer contorno Um é mais escuro que o outro Um é mais amarronzado Meu Deus Essa interação Na chuva que eu estou tendo aqui Medo Ó... Dá pra ver aí Um é mais... Esse aqui é mais claro E esse aqui é mais fortinho Que esse Daí esses dois A minha cor desse aqui é 01 Terracota 01 E esse aqui não tem cor Eu acho que é uma cor só Daí também é o iluminador favorito Do ano Que eu mais usei Foi esse primeiro aqui Dessa mesma paleta Que é a cor Blend Gliel Não sei lá como se pronuncia Mas é E o bronzer Que eu mais tenho gostado de usar É esse aqui da Vult Tá até aparecendo um fundinho ali agora Tem esse iluminador também Que era o iluminador que eu usava antes de comprar Desses aqui Mas agora eu não tenho usado mais Tenho usado dessa paletinha aqui Desse duo aqui Só o bronzer E a minha cor é a 01 também É o Bronzador Nador Soleil Vult Do Bronzador Nador Soleil Vult Vamos para produtinhos de óleo Esses produtinhos todos Que eu estou falando aqui Eu indico pra vocês Quem quiser comprar São produtos muito bons Tá bom? Que funcionam muito bem Mas também depende da pessoa Depende da pele Depende do que a pessoa gosta Mas tipo Todas as produtinhas aqui Eu testei E estão super aprovadas Aprovadíssimos Aprovadassos Vou colocar essa cebola Ah, acabou a luz Ah, que maravilha Vem, gerador Senhor gerador Socorro Ah, não acredito Aê, gerador Ai, meu Deus Acabou a luz Voltamos Provação normal Delineador Que eu tenho que gostar Bem Foi que eu comprei agora em maio Eu gostava Que eu gostava antigamente Antes Acabou que era da Maybelline Mas aí eu não comprei novamente Eu resolvi comprar outros Pra testar E comprei esse aqui da Sephora Que ele é de De pincelzinho assim Mas o pincelzinho é bem fininho Então eu gosto bastante dele Ele é quase uma canetinha Mas eu acho que esse aqui ainda é melhor pra fazer o trefo do que a caneta Ele parece tanto melhor na mão, sabe? Então é o próprio da Sephora Sephora Acabou a luz Você acredita que eu vim aqui dizer luz? É o Noir Black Zero Lápis Lápis é uma coisa muito difícil pra mim Meu Deus Agora eu resolvi ligar a luz ali atrás de mim E deu um clarão Lápis é uma coisa muito difícil pra mim Porque sempre marca Se eu passo em cima Ele sempre transfere, sabe? Por causa, acho, do formato do meu olho, sei lá E o único lápis que eu me adequei Foi esse aqui Que é o Master Precise Skinny Prion Gel É tipo um delinhador em gel Só que um lápis Deu pra entender? Mais ou menos isso aí E ele é muito, muito, muito pigmentado Como ele é pigmentado Duas máscaras de cílios eu trouxe pra mostrar pra vocês São as minhas favoritas da vida Desde o ano passado eu continuo Estava usando Lasses e continuo usando Lasses Que é a Lash Potion da Revlon Eu amo essa máscara Até que tenho que comprar Porque está acabando Preciso fazer estoque A outra máscara que eu gosto bastante É essa aqui Que meu Deus do céu Que lançou agora No Brasil É The Falsas Push-Up Drama Da Maybelline Então é uma máscara maravilhosa Que eu gosto demais Eu misturo as duas Fica top Dupla sobrancelhas É o que eu tenho usado Não adianta eu cumprir o da Urban Decay Mas eu não me adequei ainda Eu acho que eu tenho que usar mais vezes Pra ver se vai funcionar Mas o que eu tenho usado É o de sempre Que é o da Contigo 1g É a cor prática ideal E ele está Até parecendo um fundinho ali Agora De tanto curto Então é o mesmo Batom É um batom Que eu gostei Bastante de usar Por mais que tenha chegado Da Uda Agora no final do ano Eu vou falar desse aqui Porque esse aqui Eu usei tanto 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 Meu Deus Tanto Usei tanto Que eu não podia Não mostrar ele Que é o Luciane Da Bruna Tavares É um que Tem uns Brilhinhos dourados Meu Deus Olha ali a chuva Pé que tá vindo Ele tem uns brilhinhos dourados Não dá pra ver Aí Pena Mas é um batom Que vocês sempre me perguntam Lá no meu Instagram Qual que é E pra finalizar Duas paletas Uma que foi Comprei em maio Lá nos Estados Unidos Que era uma que eu queria muito Que era muito linda Que é a Modern Modern Renascense Da Anastasia Beverly Hills Com os tons Las linhas E tal Que é o que eu fiz Essa maquiagem Que vai estar lá no Instagram Ou já pode estar Quando eu postar O vídeo pra vocês Eu vou ter que filmar Essa tempestade Pra mostrar pra vocês O que vocês acham Tá medo Me rindo E outra paleta É a Desert Dusk Palette Da Uda Beauty Que era o meu surdo Que consumo Pacada no meu coração Mas já paguei ela Já Porque Que tanto que eu usei Já pagou Já pagou o preço Olha que lindinha Que cor maravilhosa Gente Oh Ela tem muito brilho Muito brilho Tem muitas cores bonitas Usei muito ela Agora no final de ano E eu acho que vocês Não estão me ouvindo aí não Porque tá chumendo aqui Meu Deus Então é isso Então é isso As maquiagens Que eu usei Em todo meu ano de 2017 Foram essas Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Das dicas E é isso Não esquece de me seguir Nas redes sociais Não esquece de se inscrever no canal De dar um joinha no vídeo E de ativar o sininho Pra receber as notificações Sempre que eu gostava No nosso site Tá bom? Beijinhos no coração Tchau, tchau Tchau Deixa eu filmar ali Acho que não dá pra ver Olha ali O vento Olha ali Olha tudo Olha ali Tchau.